Oi pessoal, meu nome é Sarita e esse é o canal da Mucane Shop. E hoje eu vou dar uma dica muito valiosa, que é como você segurar o seu incensário durante a defumação. A primeira dica, na verdade, é quando você tá iniciando e você ainda não tem muita segurança, eu recomendo você colocar um pratinho assim embaixo e você poder caminhar com segurança, com a brasa, aqui dentro do seu incensário. Eu trouxe aqui um incensário de cerâmica, mas pode ser qualquer outro material, então é sempre bom você ter esse pratinho que você vai segurando e caminhando com mais firmeza do que você segurar diretamente o incensário. A segunda dica que eu trago aqui é quando você já tem mais habilidade em caminhar com a brasa aqui, com o fogo, e você pode segurar com as duas mãos ou você pode segurar com uma mão só. E o que que acontece? Aqui você tem um pano e às vezes, o que que acontece? Pode aquecer, dependendo da quantidade que você coloca aqui de defumação, pode aquecer o seu incensário. Então, esse paninho, ele vai ajudar a minimizar esse calor e não te incomodar, não te atrapalhar. Inclusive, na tradição mexica, esse paninho, ele tem nome, ele se chama paliacate. E você utiliza ele também pra isso, pra te dar mais firmeza durante os movimentos que você tá fazendo num ambiente onde você tá defumando. E a outra dica que eu quero trazer aqui pra vocês é o abalone. O abalone, ele pode ser polido e pode ser natural, como é o caso desse aqui, olha. Inclusive, o meu já tá, né, bem utilizado. E, então, o que que eu sugiro? Esse paninho, em vez de você pegar de lá, né, com tudo, com toda a sua vontade, é, então, põe esse paninho embaixo que ele vai te ajudar também a você ter mais firmeza ao caminhar com a sua defumação. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. É, se inscrevam aqui no nosso canal, compartilhem com os amigos, ativem o sininho, que isso ajuda muito, muito, muito o nosso canal. E eu espero vocês na próxima dica. Um beijão pra todos. Tchau, tchau.